73% dos catarinenses são atendidos por rede de esgoto. São mais de 800 mil pessoas sem acesso ao saneamento adequado. É o que a gente vê agora na reportagem de Andriele Zambonim e Lucas Liston. A água cai e no mesmo lugar fica. Marca território. É o que sai da máquina de lavar, da cozinha e do banheiro da casa da Talita. A convivência que a gente tem aqui, todo dia com cheiro, com tudo, a água caindo para baixo, não para, a madeira apodrece, embaixo o cheiro, importa os bichos, mosquito principalmente, e fica aquele monte de mosquito ali, horrível. Na casa da Terezinha, água encanada tem só no banheiro. Para lavar louça é uma operação. Chabucou assim, cojeio, tudo assim, daí troca a água de novo. Daí cojeio os bairros, eu pincho a água de novo. Para onde a senhora lava essa água? Vai no bardinho, eu tiro o bardinho e pincho. O bardinho está aqui, né? Quer ver? É no bardinho, ó. Ó. A água do balde, ela joga no cano da máquina de lavar, que leva para uma fossa rudimentar, considerada imprópria segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico. Saneamento Básico é um conjunto de serviços que buscam eliminar condições ambientais que promovam risco à saúde e doenças. São quatro pilares fundamentais. Abastecimento de água, drenagem, coleta de lixo e esgotamento sanitário. Esse conjunto de ações trata-se, eles são feitos para garantir saúde pública e um ambiente habitável, né? Agradável. Você não tem essa ação de serviço, você tem um caos urbano. Vai ser muito fácil você ter epidemias. Dados mais recentes do IBGE mostram que apenas 53% dos catarinenses são atendidos por rede de esgoto, número que fica abaixo da média nacional. Menos da metade da população mora em locais com ligação de esgoto em três dos 20 maiores municípios do estado. 41 cidades não atingem 1% dos moradores. É o caso de Barra Bonita, Paraíso, Cunhataí, Planalto Alegre e Bandeirante, todas no oeste catarinense. O estado foi colocado nas discussões globais sobre o assunto para a Agenda 2030, depois que esse especialista publicou um estudo comparando Santa Catarina com uma província do Canadá. Justamente por ser um país muito grande, de tamanho continental, e por ter várias áreas rurais que têm poucos habitantes. Então esses são alguns dos mesmos desafios que a gente encontra em Santa Catarina, ter essas áreas rurais com poucos habitantes. Então Santa Catarina pode aprender com o Canadá e com os outros países que já têm uma rede mais abrangente que investir em saneamento é investir em qualidade de vida. Crianças que crescem em um lugar com saneamento básico acabam tendo menos probabilidade de ter doenças. Ou trabalhadores de lugares que têm saneamento básico faltam menos no trabalho, porque eles não vão ter as doenças relacionadas à falta de saneamento. E quando o esgoto vai para o lugar errado, ele volta. Mulheres periféricas são as primeiras a sentir as consequências. É o que mostra essa pesquisa da Universidade Federal Fronteira Sul. Por exemplo, o fato das mulheres ainda hoje serem as principais responsáveis pelos cuidados com a casa, com os filhos, com a família, com a limpeza. Muitas vezes essas famílias nem sabem, mas a água que elas estão consumindo é contaminada por esse esgoto que é direcionado para as fossas de pedra. Uma realidade difícil de encarar. Muito triste, muito triste mesmo. Olha, a Thalita aí que apareceu na reportagem, ela vive em uma área considerada irregular de preservação permanente. A Prefeitura de Chapecó disse que ela está apta a receber um aluguel social para deixar o espaço e que uma comissão de assuntos fundiários analisa de perto as...